Bom, conforme a gente está falando aqui, nosso assunto é agroecologia, no programa desta segunda-feira, um congresso de agroecologia que acontece até quinta-feira aqui em Porto Alegre. E nós estamos recebendo o presidente desta edição do congresso, o diretor técnico de Matéria, o agrônomo Gervásio Paulos, e também o agrônomo do INCRA, Leonardo Melgarejo. O Leonardo especificamente falava que vai falar sobre transgênicos, é amanhã de manhã a palestra, na PUC, é tudo lá no Centro de Convenções da PUC. E assim, sobre essas pesquisas e sobre, tu falavas de uma pesquisa feita na França, que comprovou um grande dano. Aqui no Brasil não tem alguma pesquisa semelhante? Vai ter como fazer alguma comparação? Não existe pesquisa semelhante a essa. E ela é a única pesquisa de longo prazo, ratos alimentados por dois anos. Ela tem sido criticada. Tem sido criticada por vários motivos. Algumas pessoas dizem, esses ratos não são os melhores para fazer esse tipo de estudo. O contra-argumento é, quais são os ratos legais de fazer o estudo? Vamos fazer com os ratos certos. Dizem, o período é muito longo. Muito bem, vamos definir o período adequado, os métodos estatísticos adequados, o rato mais adequado, e vamos fazer um estudo de dois anos, porque todos os estudos que nós temos param aos 90 dias e o francês encontrou que os problemas surgem aos 120 dias de consumo. E são mais graves nas fêmeas do que nos machos. Nos machos os problemas são principalmente nos rins e nas fêmeas, tumores nas glândulas mamárias. As imagens são assustadoras. A situação é tão séria que a Comunidade Econômica Europeia vai retomar os estudos desse milho ou milho NK-603. Essa é a principal discussão nesse momento. Que é um milho utilizado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, a principal discussão sobre os transgênicos hoje envolve a área da saúde. Na linha da agroecologia defendendo a saúde do planeta. Os principais atores nesse debate hoje são o Conselho Federal de Nutrição, que pede mais atenção para esse tema. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que pede atenção para esse tema. E atualmente até o Ministério Público Federal, que pede uma audiência pública para que novos transgênicos que são tolerantes a venenos mais perigosos ainda não sejam liberados com o nível de estudos que nós temos. Pedem mais estudos. Por que a agricultura familiar se preocupa com esse tema? Porque nós estamos diante de uma tecnologia que exige expansão da área. Como essa tecnologia vem atrelada a um custo maior de sementes e a um custo maior de insumos, como a curva dos custos cresce de uma forma mais acentuada que a curva dos rendimentos, que a curva da produção, há um achatamento na renda do produtor por metro colhido. Isso exige uma expansão da área. Isso exige exclusão de produtores do campo. O lado oposto é o lado da agricultura familiar, que tem uma característica completamente contrária à característica do agronegócio. Porque a agricultura familiar necessita multiplicação de alternativas de produção. Ela necessita um trabalho mais amigável com o ambiente. A agricultura familiar desenvolve o conceito fundamental da agroecologia, que é o conceito da resiliência. A capacidade de melhorar o ambiente, de fazer com que o ambiente retome as condições originais depois de sofrer uma crise, um estresse, um incêndio, um banho de veneno. A agricultura familiar... E tem mostrado isso até efetivamente. A agricultura familiar é prejudicada pela transgenia, como nós conhecemos hoje, esses produtos que estão aí. Mas a transgenia exerce um efeito de atratividade enorme, porque ela facilita o trabalho. O agricultor não precisa pensar na hora de jogar o veneno. Ou o veneno já está presente dentro do milho para matar a lagarta, ou ele pode jogar com qualquer tipo de temperatura, qualquer tipo de evento, em qualquer estágio do ciclo. Bom, a transgenia hoje é só no milho, desculpe, eu estou atropelando por causa do tempo. No Brasil, milho e soja e algodão. No Brasil. Milho, soja e algodão. No mundo, muitos outros produtos. Agora, agrotóxicos vai em larga quantidade em quase todos os alimentos, né? É, mas alguns agrotóxicos, alguns transgênicos só existem para tomar um banho de agrotóxico. E a transição no milho e na soja, que está se dando agora, ela é uma passagem das plantas que podem tomar um banho de glifosato sem morrer, que é ruim, para plantas que podem tomar um banho de 2, 4D sem morrer, que é muito ruim. A diferença é assim, é como tomar um copo de cachaça ou um copo de querosene. Porque enquanto a cachaça faz mal e o glifosato faz mal, o querosene é extremamente tóxico, assim como o 2, 4D. Nós vamos passar de um produto que é ruim para um outro que é muito mais ruim, graças a essa tecnologia que deveria melhorar. Bom, gente, a gente não pode deixar de falar mais, o tempo da televisão é curto, acho que deu para provocar bastante os assuntos. Eu só queria que tu fizesse, então, falasse de alguns outros assuntos e de quem pode participar. Na PUC, até quinta-feira, mas também no Clube Farrapos. Quem ainda gostaria de participar? Quem tiver interesse em participar e não puder estar presente no local, poderá acompanhar também o site do congresso, www.cbagroecologia.org.br cbagroecologia.org.br Está no vídeo aí. Cb, de Congresso Brasileiro, agroecologia.org.br E poderá... Algumas palestras poderão ser acompanhadas? Sim, nós estamos colocando imagens, algumas imagens em tempo real no YouTube, em outras formas para divulgação na internet. E no espaço lá da PUC também, nós teremos a possibilidade de que as pessoas participem das oficinas, como foi dito, né? Embora as oficinas já não tenham mais espaço para... Os painéis, tem painel, tem oficina de jornalismo ambiental, oficina de artesanato de fibra de bananeira, de composteira, de tudo. Entrar nesse site também tem todas as informações a respeito do encontro. Exato. E para quem tem interesse e quiser acompanhar também, nós poderá ver a partir dos debatedores, dos painelistas e palestrantes que vieram para participar, as contribuições deles, a produção deles, muitos escreveram livros, muitos são autores que têm trabalhos relevantes nessa área. Claro, da França, da Espanha, da Argentina, México, Estados Unidos, da Itália, do Uruguai, da Argentina, perfeito. E também para encerrar, dizer que, embora existam esses problemas e um problema muito grave, muito sério, é o da liberação, eu diria, quase que indiscriminada de variedades de sementes transgênicas e está se tentando ampliar para outros produtos, para resistir a outros produtos agrotóxicos, que é o caso do 2,4-D, que é, digamos assim, um novo pacote que está sendo proposto. Existem muitas experiências, a agroecologia está revelando que tem um potencial de produzir de uma maneira, de uma forma diferente. A gente tem que encerrar o nosso tempo, se esgotou. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã.